Boa tarde, turma. Tudo bem? Então, espero que todos estejam aí bem, com saúde. Estamos voltando novamente depois de um feriado prolongado da Tiveróia e a Semana Santa. Um bom tempo para descansar. Mas agora nós vamos voltar novamente às nossas atividades. Hoje nós vamos continuar vendo o nosso capítulo. Vamos ver um novo conteúdo dentro do capítulo que nós estamos estudando, que ainda é o capítulo 2. Bem, agora eu quero iniciar fazendo a correção dos exercícios que eu deixei na última aula. Que foi da página 252 e 253. Então, pegue aí o seu livro, abra na página 252 e vamos agora fazer a correção. Tudo bem? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. As imagens abaixo representam a mesma região em duas épocas diferentes. Nós temos imagem A e imagem B. E observe-as e responda as questões a seguir. Nós vamos ter várias alternativas para responder baseado nas duas figuras. Na situação A e na situação B. Então, observem bem quais as diferenças que nós temos nessas duas imagens. Na letra A diz o seguinte. Considere que a situação A acontece antes de B. Que mudança ocorreram na superfície terrestre ao longo do tempo. Então, observando a figura B, as mudanças que nós vamos ver, observar, é que ocorreram alterações na superfície terrestre ao longo do tempo. E com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? O morro foi parcialmente desgastado. Esse morro que nós observamos na primeira imagem foi desgastado pela ação do vento e pelo intemperismo. O vento é uma forma, é uma ação que nós chamamos de intemperismo. Houve também, observando a imagem, deposição de sedimentos no fundo da água e modificação da paisagem local. Você observa que na situação A a paisagem está de uma forma. Na situação B a paisagem mudou. Então, coloquem só isso, viu? Na letra B. Identifica o tipo de rocha que é formada em um, dois e três. Você observa que nas duas imagens nós temos essa numeração, um, dois e três. Então, um, a metamórfica. Então, onde tem metamórfica, você coloca um. A magmática, três. E a sedimentar, dois. Ok? Então, lembrando, nós estudamos na aula passada os três tipos de rocha, que é a metamórfica, a magmática e a sedimentar e a formação de cada uma. Já foi visto no vídeo passado. E letra C. Explica as suas palavras de que maneira foram formadas as camadas das rochas indicadas na figura 2, indicadas em dois, na situação B. Existe no caderno. Então, essa resposta vocês vão colocar no caderno. Essa rocha, né? Sedimentar, esses sedimentos que é proveniente do desgaste das rochas, que formam o morro, foram depositados no fundo da água e foram compactados. E formaram essas rochas, que estão indicadas no 2, que é a rocha sedimentar. Olha o nome já ajuda a entender, meninos. Se a rocha é sedimentar, foi formada pelos sedimentos das rochas. Então, só repetindo a resposta da letra C, foi formada pelos sedimentos provenientes do desgaste da rocha, que foram depositados na água e ali foram compactados. Na D, como se forma a rocha indicada em 1? Registre no caderno. Bem, em 1 nós temos as rochas metamórficas, que elas são formadas a partir da modificação de outras rochas causadas pela pressão e pela temperatura. Ok? Metamórfico. Na segunda questão, fala do filme Jurack World. E aí, baseado nesse filme, ele faz algumas perguntas. Letra A. De que maneira você acha que os cientistas conseguiram idealizar como era o dinossauro apresentado no filme? Então, como foi que eles conseguiram montar aquela estrutura de dinossauro? Baseada em quê? Basearam-se nos fósseis. Fósseis. Então, os fósseis que foram encontrados, eles foram montando e assim eles criaram essa estrutura. Letra B. Diferentemente do que é apresentado no filme, até o momento, o ser humano não é capaz de dar vida a seres extintos. Por apresentar situações em que não são possíveis de ocorrer na realidade, o filme representa o gênero, ficção científica. Ficção porque não é algo real, né? E científico porque é baseado em estudos científicos, em experiências científicas. Então, coloque aí ficção científica. Terceiro, observe a imagem ao lado e responda as questões. Sua opinião, essa rocha é magmática, sedimentar ou metamórfica? Olhando a imagem, a gente vai observar que ela é sedimentar, porque você observa que existem várias camadas. Letra B. Que característica dessa rocha você observou para responder o ideal? Eu já até respondi, né? Então, a existência de camadas bem definidas. Na letra B, existência de camadas bem definidas. Letra C. Esse tipo de rocha poderia conter fósseis? Sim. Na verdade, é o único tipo mais provável de encontrar os fósseis. Aí ele pede para dizer por quê. Sim, pois se trata de uma rocha sedimentar, os seres vivos, o resto deles, poderiam ser aprisionados entre as camadas de sedimentos que se depositam durante a formação das rochas. Então, eles são nas rochas sedimentares que nós podemos encontrar os fósseis. Quarta questão. Observe as imagens. Lique cada imagem ao tipo de rocha que está sendo utilizada em cada situação. Nós temos três imagens. Aplicação do calcário refere-se à rocha sedimentar. Fonte de água revestida em ardósia metamórfica. E a pia de granito, a rocha magmática. Você faz só a ligação, ok? Então, aí está a correção do exercício. Você pode parar um pouco para colocar a resposta. Pode voltar quantas vezes você quiser. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo. Que hoje nós vamos falar sobre combustíveis fósseis. Vou colocar agora um slide e trabalhar esse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando aí no grupo que depois eu vou tirar. Então, um cheiro, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau. Então, hoje à tarde nós vamos começar falando sobre os combustíveis fósseis. Continuar o nosso conteúdo. Esse conteúdo aqui ainda não havia dado para vocês. É um conteúdo novo. Preste atenção. Então, vamos primeiro entender o conceito. O que é combustível? O que são, na verdade, combustíveis fósseis? São recursos naturais usados na produção de energia. São recursos encontrados na natureza e que o homem descobriu e extrai para a produção de energia. Agora, uma coisa muito importante que nós precisamos entender sobre os combustíveis fósseis é que eles são classificados como fontes não renovadas. O que significa fontes não renovadas? Significa que um dia vai se esgotar, um dia vai se acabar. Não é algo que se renova. É não renovado. Quer dizer, se continuarmos usando, consumindo esses combustíveis da forma que nós temos consumido, um dia vai acabar. Existe uma pesquisa que estima, calcula, acredita-se que daqui a 100 anos, se continuarmos usando esses combustíveis dessa forma, não haverá mais. Quer dizer, daqui a 100 anos não haverá mais petróleo. E aí? Então, é um recurso não renovável que um dia vai se esgotar. E os principais combustíveis fósseis, os mais usados atualmente, é o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. O carvão mineral, ele é encontrado na natureza no estado sólido. O petróleo é encontrado no estado líquido. E o gás natural é encontrado no estado gasoso. Como ocorre a formação desses combustíveis? Como foi que ocorreu? Que nem como ocorre, não ocorre mais. Errou, ocorreu. Ocorreu há milhões de anos. Pela decomposição da matéria orgânica, que são os animais, os vegetais e as algas. Então, a formação deles, para a formação deles, foram precisas milhares e milhares de anos. Por isso que o nome é combustível fóssil, porque é formado a partir dos fósseis. Como que esses fósseis foram formados? Para formar esses combustíveis. Então, acredita-se, a teoria que se tem mais aceita aqui. Essa matéria orgânica foi colocada em camadas, elas foram sendo depositadas em camadas para o fundo do solo ou do mar. E pressionadas por lama, terra, rocha, sofreram alterações químicas, originando o que se tem hoje. Aconteceram várias reações químicas entre esses materiais e essas reações químicas foram produzindo esses combustíveis. E é interessante também, que vocês lembrem, que nós estudamos na aula passada sobre os tipos de rocha. E esses fósseis, eles são encontrados nas rochas sedimentares. Lembram que eu falei? Sede e metade. Então, não se encontra fósseis, em rochas climáticas, em rochas sedimentares. E eu coloquei aí uma imagem de onde é extraído esses combustíveis. Por exemplo, o carvão, ele é extraído através das minas de carvão. Existem minas que o cirurgião vai cria e a partir daí eles vão extraindo aquele carvão que está no solo ou abaixo do solo. O petróleo é extraído através das plataformas petrolíferas. E o gás natural, ele é extraído a partir dos fósseis de gás natural. Vamos falar um pouco sobre o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil extraído de áreas continentais e áreas acelutas. Então, tanto nós vamos encontrar o petróleo no solo, o solo na terra, na parte rígida, nas rochas, nas camadas da terra, como também nós vamos encontrar nos oceanos. E a maior quantidade é encontrada no oceano. O petróleo, ele é a matéria-prima para a produção. Da gasolina, do diesel, do plástico, do isopor. Então, você vê que tem uma variedade de utilidade. O petróleo é usado para inúmeras coisas que nós hoje consumimos e nós estamos. Então, ele é um dos produtos mais explorados. No final da nossa aula, eu vou colocar um vídeo que vai falar um pouco mais sobre a exploração do petróleo. O carvão mineral, ele é resultando da decomposição de restos de vegetais de floresta. Que foram passando pelo processo de fósseis de gás. Então, o carvão mineral, ele pode ser encontrado a selo aberto ou subterrâneo. E o subterrâneo é feito por uma extração do carvão subterrâneo, é feito por meio da escavação. O gás natural, ele é resultante da decomposição da matéria orgânica, também, no interior da crosta terrestre. E que se acumule em rochas porosas e subsolam, dos subsolam. E, em forma de gás, eles são extraídos e é muito usado para aquecimento de ambiente. Ele é muito usado, também, como eu coloquei na imagem, para cozimento de alimentos. O principal componente do gás natural é o metano. E o outro, mas o principal é o metano. Gente, o gás natural, ele é diferente do gás que nós consumimos na nossa casa. O gás que nós consumimos na nossa casa, ele é chamado de gás liquefeito do petróleo. Ele é chamado de GLP. Que ele é produzido a partir do petróleo. É um tipo de gás diferente, que é produzido através da mistura do glutano e o potano. Então, é um outro gás. Mas o gás natural também é usado em muitos lugares para o consumo. Mesmo dos apartamentos, para o consumo, para o cozimento de alimentos. Só voltando aqui, que eu esqueci de falar uma coisa interessante aqui. Além do carvão mineral, tem o carvão natural, que é diferente também. O carvão natural é aquele que é usado para a parte da madeira. Hoje é muito produzido e geralmente a gente usa para fazer aquele churrasco, casa e tudo. E esse é chamado de carvão natural. Porque ele é feito a partir da madeira. O carvão mineral é feito a partir da decomposição dos restos de vegetais que se tornaram em fósseis. Só para a gente compreender a diferença aqui. Bem, eu coloquei essa figura mostrando os maiores usuários de energia. Isso é de 2018. Com certeza, hoje já mudou um pouco. Então, em 2018, os maiores consumidores da energia dos combustíveis produzidos pelos combustíveis fósseis. Porque nós vamos estudar que existem outras formas de produzir energia. Nós estamos falando da energia produzida pelos combustíveis fósseis. Então, em 2018, os maiores consumidores dessa energia eram os transportes, que consumiam de 32,7%. Os terrenos, os terrenos, sabe que hoje todo mundo quer ter o seu carro. Então, acaba tendo um consumo muito grande de combustível. As indústrias, com 31,7%, o setor energético produz energia. Com 11,2%. As nossas residências, consumiam 9,9%. Os setores de serviço, de empresas, consumiam 4,9%. E a agropecuária, 4,1%. Então, você percebe um consumo muito grande. Então, nós podemos até dizer que hoje nós somos muito dependentes desses combustíveis. Mas é importante que se tenha uma conceitização de estar fazendo uma economia desse consumo. Porque, como eu falei no início, ele é um produto que vai ser esgotável, é um produto não renovável. Então, se o indivíduo, se a população, se a sociedade faz um consumo exagerado, um consumo muito grande desse produto, o dinheiro vai faltar. Qual é a desvantagem desse combustível? A principal desvantagem está associada a problemas ambientais, como são de gases poluímpicos à atmosfera. Então, esses combustíveis, eles vão poluir o meio ambiente. Eu coloquei a poluição da atmosfera, mas existe também a poluição da contaminação dos pares. O petróleo, ele é conduzido através de canalização, que quando essas canalizações são produzidas, a vazamentos, acabam contaminando o mar, distribuindo, matando muitos animais aquáticos. Então, a maior desvantagem é a contaminação do nosso ambiente. Então, por isso que esse combustível, ele precisa ser usado, ele precisa ser extraído e usado de forma consciente. De forma que nós possamos ser beneficiados com as suas vantagens, mas que também nós possamos ter o cuidado de não permitir que eles tragam a poluição do nosso ambiente, que traga muitos prejuízos para nós.